Acreditares Gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaresgestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditares Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditares aqui na Conectv. E a TV, hein? Essa é a TV. Se você tem dúvida, é só acompanhar o noticiário, é programa de entrevista, programa de ir falando sobre empreendedorismo, falando de sucesso. É aqui, é aqui. E se você estiver assistindo pela TV, não dá para você dar joinha nem fazer comentário. Mas você pode passar por e-mail, contato, arroba, Acreditares. Tá bom? Agora, se você quiser assistir pelo YouTube, aí você tem que seguir o canal, dar o joinha, compartilha, porque assim a gente vai perceber que você está gostando ou não. E a gente vai fazer os ajustes necessários. Eu estou sempre trazendo pessoas que têm uma história para contar. E hoje não vai ser diferente. Eu vi a história dele na palestra que ele deu. Eu falei, não, tem que trazer para a TV. Walter, Massa? Sim. É, arigatou que fala. Arigatou, obrigado. Arigatou. Por vir aqui. Fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Sim. Primeiro, para dar entrevista para mim. E depois, para me ajudar a alavancar uns projetos que a gente tem aí, viu? Muito obrigado. Estamos juntos. Muito honrado de ter você como parceiro aí para tentar fazer essa história chegar em mais pessoas. Opa, que bom. Eu também sou muito grato e é uma satisfação estar aqui com você. Vamos fazer essa sementinha da frutos. Com certeza, com certeza. Ô, Walter, você sabe que quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 19 anos. E quando eu cheguei, eu caí na Galvão Bueno. Sim. Ali na Praça da Liberdade. E eu fui morar uns meses lá na Helena Zerrener, que é ali... Eles falam lá, Glicério. Sim. Que era um bairro perigoso na época. Mas foi pouco tempo, foi só até ajustar e depois eu voltei para Galvão Bueno e fiquei lá por muitos anos. E eu tive que aprender muito com os japoneses. Eu achava a disciplina dos japoneses uma coisa assim fantástica. O horário de acordar, o horário de dormir. É sempre muito disciplinado. Você tem isso? É. Devido à doutrina e à cultura do Japão, meus pais são japoneses. O pai e mãe vindo do Japão para cá, então trouxe essa cultura. E eu fui nascido e criado numa colônia chamada Tomé-Açu, lá no interior do Pará. Oh, que legal. De 30 mil pessoas que eram habitantes de lá, mais ou menos 24, 25 mil eram descendentes japonês. Então, estava na colônia. Então, é uma colônia japonesa. A costume, tudo é japonês. E lá, o primeiro passo fundamental para seguir realmente o que o japonês ensina é cumprimento com o horário. É verdade. Então, aprendi isso desde muito pequeno que o horário era para ser cumprido. Então, se marca uma coisa às sete horas, dez para as sete, quinze para as sete, tem que estar lá. Então, no meu dia a dia também, a minha esposa sempre fala assim, oh, você coloca despertador seis e vinte, porém cinco e meia você já está de pé? Realmente, é difícil eu acordar com despertador. Sempre eu acordo meia hora antes. e no horário de sair já estou bem firme, bem entusiasmado, bem motivado, não estou mais com aquela sonolência. E você sabe que eu aprendi várias histórias com os japoneses, cara, e eu sempre admirei muito. E é por isso que eu escolhi a qualidade como profissão. Sim. Porque eu achava assim, essa filosofia da melhoria contínua, de sempre querer inovar, era muito do japonês. Sim. Então, aí eu li aqui o Morita, eu fui lendo alguns livros da Toyota, que hoje... Então, leu muito sobre os 5S, né? 5S, Lean, Sigma, aquela coisa toda, que é um misto, né? Sim. Que faz a gente realmente refletir muito na vida. Eu falo que a qualidade, eu era uma pessoa antes de ter o contato e me tornei outra, porque eu achava que aquilo não era uma coisa provisória. Você tem que adotar. Sim. Não tem como. E uma das histórias que eu ouvi de um pessoal lá na Galvão Bueno, a gente tomou café na padaria, um senhorzinho japonês, já bem de idade, ele começou a falar e falou assim, olha, meu amigo, quando um japonês vira a terra e fala assim, aqui não dá mais nada, não dá mais nada mesmo. Porque já tentou de tudo que podia ser feito, né? Isso aí não deu certo. Porque o japonês, ele sempre acha um jeito de fazer aquilo e quando ele desiste mesmo daquele pedaço é porque já fez de tudo. Já tentou de tudo, não deu certo. Mas isso vem da cultura. Porque no Japão, quando as crianças estão pequenas, desde 3, 4, 5 anos, antes de entrar na alfabetização, a primeira coisa que ele vai aprender é a cultura. Então vai para a escola aprender culturas e costumes. Sim. Então não vai ter outra atividade a não ser aprender realmente a cultura e costumes. Aprendeu isso, depois começa a alfabetização. Entendi. Então, o interessante no Japão é que a regra trabalhista também faz com que os pais possam ir para os semáforos. Suponhamos, criança, os pais não podem levar para a escola. Então todo mundo vai para uma escola pública mais próximo da casa. E aí vai todas as crianças, um chamando o outro na casa onde eles moram e vai fazendo aquela filazinha na rua. Quando chega no semáforo, tem os pais lá com a bandeirinha. Chega as crianças, ele para os carros com a bandeirinha e as crianças atravessam. E esses pais são obrigados a ser dispensados pela empresa nos dias da escala dele. Então é feita a escala pela escola, tal pai, tal pai é tal dia, tal pai, tal mãe é no meio-dia, tal é 4 horas da tarde ou 5 horas da saída. E aí esse comunicado é entregue para a empresa, a empresa é obrigatória a liberar sem cobrar a hora. Ou seja, faz parte da cultura, os pais ajudam os filhos, educam os filhos desde pequeno. Que bacana isso. Então isso vem desde muito pequeno. E o Japão, ele ensina muito a doutrina, a cultura, a tradição de que nós nunca podemos desistir de nada. E é verdade. E aí a gente analisa bem. Quando os japoneses vieram, desde a época de 1918, 1910, em diante, quando houve a colonização, os japoneses vieram enganados pelo governo japonês. Principalmente pós-guerra de 1945. O governo japonês, devido à crise no Japão, o governo resolveu diminuir um pouco a população, para diminuir o sofrimento, pessoas passando fome. É uma saída. Então ele, junto com o governo brasileiro, falou que o Brasil era terra prometida. Era terra do sol nascente. E essa é terra prometida, então, era um local muito maravilhoso. E aí enchia aqueles navios que demoravam 40, 50 dias para chegar no Brasil. Olha só. E quando chegava aqui, ia ser escravo. Ia trabalhar como pião dentro das fazendas. Latifundiário de algodão, do café, da seringa. Então, se for analisar, o meu avô, ele passou situações bem críticas, porque ele estava em Taiwan. Taiwan foi o país onde houve o estopim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Foi onde eles estavam brigando. Os Estados Unidos queriam tomar para devolver para o Taiwan e o Japão tinha posse de lá. Então, quando o Japão perdeu a guerra em 1945, Estados Unidos sempre se metendo na... Depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, eles tiveram que sair de Taiwan e voltar para o Japão. Então, meu avô tinha um hotel muito grande lá, só que perdeu a guerra, perdeu tudo. Teve que regressar para o Japão. Ele trouxe 99 contênes de produtos de hotel. Nossa. Quando chegou no Japão, viu aquela situação lá em Hiroshima, onde tinha que se bombardear a terra dele, não tinha mais nada. Então, ele teve que doar todo aquilo lá. Aquelas coisas que trouxe do hotel, que é lençol, cobertor, tudo que tinha do hotel. Doou tudo. Aí, quando ele chegou no Japão, viu aquela situação toda e viu a campanha na televisão mandando pessoas para o Brasil, ele falou, eu vou para essa terra prometida, porque aqui estamos passando muita dificuldade, muita fome. Sim. E aí, eles vieram em 1949 para o Brasil. Sim. Aí, foram mandados para onde? Para Roraima, para o Seringal da Ford. Onde não tinha nada, só tinha realmente mata. Mas criaram os pneus aí maravilhosos. Mas não tinha nada, era uma floresta amazônica de verdade. Convivia com índios, realmente. Sim, é verdade. E se não fosse vocês, a gente teria chegado na Bridgestone e outros com a Pirelli. Sim, mas sofreram muito, né? Muito, muito. Porque sai de uma capital e vai para o meio da floresta. É verdade. Aí tem que aprender a língua portuguesa, que não sabe nada. Que não é nada fácil. Trabalhar no Seringal direto não é fácil. Mas eles foram muito guerreiros, porque eles trabalharam para os outros e com o passar do tempo, nas horas vagas, foram plantando verduras, foram plantando frutas, foram plantando diversas coisas. E aí, eles foram crescendo. E transformou o Brasil em uma fábrica de tomates. Sim, quando nós a fábrica de tomates é criador de frangos, verduras. A gente deve muito ao povo japonês. Isso, a cultura fala pouco e eu acho que deveria falar mais. Mas trabalharam muito. Porque imagina que trabalha o horário normal, oito horas de trabalho na fazenda dos grandes latifundiários. Sim. E depois, quando sai quatro, cinco horas da tarde, vai trabalhar com lamparina, naquele escurão, para ter o seu próprio negócio devagarzinho, né? É verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O japonês é uma coisa impressionante. Eu lembro quando teve aquele buraco que abriu. Sim. Lembra lá? Sim. Fechar assim, em dias, assim, uma coisa muito rápida. E também quando teve aquele problema... Aquele terremoto. Terremoto. Sim. E como o japonês acha soluções, assim, inteligentes e rápidas, isso é porque a educação lá de vocês é de alto nível, não é? Sim. Além da educação, existe a tradição do japonês ser muito correto. Então, eles cumprem muito com datas, com horário, com tudo, né? Então, quando o Japão perdeu a guerra, o imperador fez com que todo o japonês trabalhasse em prol do país. Por isso que trabalhavam 14, 15, 16 anos, não trabalhava em prol para si, era para o país. E aí fez com que as pessoas fossem mudando a mentalidade. Eu não estou trabalhando para sustentar a minha família, estou trabalhando para sustentar o país, para melhorar o país. Você chegou a ler a história de Aquil Morita? Li, li. Tem um trecho do livro que ele, quando ele foi criar o Walkman, que ele foi no Maracanã, e aí viu o pessoal com aqueles rádios enormes, ouvindo. Sim, sim. E ali nasceu a ideia dele de fazer o Walkman. Olha que fantástico, cara. Você olha e você fala assim, meu, olha a visão do cara, né? Sim. E o quanto isso foi importante. Se não fosse isso, talvez a gente não chegasse no celular da maneira que chegou, das coisas que... Não, com certeza, sim. Eles são bastante determinados para fazer. Se eu ler a história do Shoshiro Honda, também é uma história brilhante. É uma biografia, um case realmente que é essa mega potência, né? Sim, sim, sim. Mas sofreu muito, teve muita dificuldade. Teve. Quando ele achou que estava começando a crescer, por quê? Ele foi muito novo saindo da cidade onde ele estava para Tóquio, estudar. Isso. Engenharia. Quando ele voltou, ele achou que ele já sabia tudo, foi fazer o protótipo de motor e foi apresentar para uma grande indústria. A grande indústria falou, não serve, esse motor de combustão não tem sentido. E que aí ele falou assim, agora eu vou fazer a minha marca. Aí o que ele teve que fazer? Ele voltou novamente para a faculdade, foi chacota na frente de todo mundo, porque ele voltou lá para estudar mais um pouco. Dois anos depois ele regressou e aperfeiçoou aquele motor. É isso aí. E aí sim ele conseguiu começar a vender os motores e cresceu. Aí logo depois veio a guerra. Destruíram toda a fábrica. Aí teve escassez de gasolina, teve terremoto que destruiu toda a indústria dele novamente, quando ele estava se reerguendo. E pós-guerra, quando não tinha mais combustível, ele vendo a dificuldade, que ele já tinha os primeiros carros da Honda. E quando ele foi querer crescer a indústria, entrou a crise. Então ele vendeu a empresa dele, a sub-viária dele para a Toyota. Em isso aí, quando aconteceu isso, ele começou, poxa, eu preciso desenvolver alguma coisa de transporte barato. E aí ele pegou a bicicleta e colocou os motores pequenos que eles produziam para ser a primeira mobilete. Que virou a moto. Que virou a moto. E hoje ele tem 80% do cheiro do mercado. Ai, volta. A gente vai ter que fazer o comercial. Passa rápido, né? Com certeza. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar e gestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acreditar e Utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditar e Gestores agora mesmo. Acesse nosso site, acreditar e gestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Como nome, Acreditar e Acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje aqui com o meu amigo Walter. E a gente parou bem ali naquela coisa de recomeçar. Eu queria fazer uma analogia agora, com toda a sua expertise e por saber que você tem essa origem japonesa. Veio a pandemia, deu essa barra. O que você projeta daqui para frente, para os próximos anos? A gente aprendeu bastante coisa com essa pandemia? Com certeza, bastante. Inclusive, na época da pandemia, eu mantinha quatro empresas e empresas que faturavam alguns milhões na área de distribuição de alimento. Aquela de peixe, é isso? Isso. Então, imagina assim, que na pandemia, quando aconteceu lá para fevereiro, para início de março, fechou todos os restaurantes. Ou seja, nosso faturamento de milhões, 4 CNPJ, mais de 150 funcionários. Funcionário, a gente vai fazer o quê? Aí bate um desespero. Primeira coisa, por a gente ainda, naquela época, estava capitalizado, nós conseguimos desligar o funcionário, pagar toda a indenização, tudo mais. Porém, a gente não podia parar a máquina. E aí, começamos a visualizar o quê? Bem, se o restaurante não está funcionando, nós temos que mudar a forma de atuação. Em vez de atuar diretamente para os restaurantes, vamos começar a atuar para a pessoa física, começar a vender para as pessoas que estão dentro da casa. Sim. E aí, começamos a trabalhar atrás de condomínios para conseguir contatos, fazer pequenos eventos lá dentro dos condomínios, começar a conseguir entrar nos condomínios para vender o produto. Que legal. Então, quem só vendia caixas fechadas, que chamava atacado, começou vendendo varejo, um quilo para um, dois quilos para outro, três quilos para outros. E, graças a essa estratégia que nós migramos para o varejo, naquele momento, nós conseguimos se sobressair muito bem. A maioria das empresas concorrentes, nós, o que trabalhava na mesma área, fecharam as portas, faliram. E nós crescemos na pandemia. Que coisa. Devido a essa situação, nós abrimos mais duas filiais. Que bacana. Em plena pandemia. Que bacana. Porque mudamos o foco necessário. Porém, a pandemia ensinou muito o quê? Que se as coisas não estão dando certo, ou não tem como continuar daquela forma, nós temos que repensar a forma de atuação. Ou seja, é uma reengenharia completa, né? Completa de tudo. Porque se a estrutura sua, seu depósito, sua logística está acostumado a fazer só atacado, você tem que começar a atacar a pessoa física e o varejo, né? E não é um varejo chamado supermercado ou uma loja que tem porta aberta onde cliente vem comprar. Nós temos que chegar até ele. Entendi. Então, tem que trocar todo o sistema, desde o sistema comercial, para que a gente possa realmente atingir o objetivo que a gente deseja. Mas graças a eu ter trabalhado já o tempo todo na área comercial, que já vai fazer 35 anos trabalhando na área comercial. Foi que tivemos saída para sobreviver e crescer em plena pandemia. Que bacana. Hoje, eu vejo que você cuida de palestrante, você cuida de lançamentos. O que te mobiliza a fazer esse trabalho? Porque é um trabalho social maravilhoso, é um trabalho de fomentação muito bacana. Eu fico muito orgulhoso de você ter me escolhido e falado assim, Ronaldo, vamos tentar? Sim. Vamos tentar não. Vai dar certo. Vai dar certo. É assim, são coisas que a gente passa na própria situação. Pós pandemia, eu vendi a empresa, em ser atividade de uma, vendi outras duas, e aí eu comecei a dar treinamento. Devido ao case da nossa empresa, abriu muitas portas de dar treinamento para outras empresas. Inclusive, algumas empresas que trabalhavam no mesmo ramo, ramo me contratava para dar treinamentos. Olha que bacana. E aí, consegui alavancar bastante as vendas e começou a surgir muitas outras empresas através de indicações. Certo. Só que o nosso tempo é limitado. É. Então, quando a gente começa a trabalhar da consultoria, o treinamento uma vez por semana, duas horinhas para cada empresa, a gente não consegue pegar mais do que 12, 13 empresas. É verdade. Mesmo se faz de manhã à tarde, a semana só tem cinco dias, noturno não consegue atender. É, porque senão você não recicla também, né? Sim. Você precisa reciclar o pensamento e tudo. E aí, juntando essa parte da pandemia, a evolução do mundo digital e toda essa situação, digo, não, primeiro eu vou fazer o teste comigo para que eu possa migrar do físico para o online. Entendi. Então, foi fazer, além da palestra presencial, foi fazer as mentorias no digital. Para quê? Para que a gente possa atingir muito mais pessoas em grande escala em todo o Brasil com o mesmo horário de tempo. O ticket é menor, porém, com uma escala, ele compensa muito mais e a gente atinge muito mais pessoas. Muito bacana. Então, através disso é que começamos realmente a ajudar as pessoas que têm umas expertise, têm muito assunto para transbordar, para ensinar as pessoas, porém, não está direcionado e encontrando o caminho. E agora chegou a hora da gente inverter. Você sabe que eu gravei com a sua esposa, né? Sim. E eu puxei a orelhão dela, porque eu falei, você para de zoar o Walter lá no Instagram. Aí ela falou assim, mas é ele que gosta. É que a gente tem um Instagram que a gente tem uns 170, 180 mil seguidores e a gente costumou a fazer muito meme. É, eu vejo lá, ela assiste. Muitos vídeos que viralizou 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões de visualizações com memes. E eu falando dela, Adriane, como é que você faz aqueles vídeos todos lá e no dia a dia você é toda séria? Ela falou, né, que lá eu me solto. Eu falei, e você faz o japonês se soltar, porque não é fácil fazer um japonês se soltar daquele vídeo. Sim, sim. Ela, ah, é o amor, né? Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Aí, Walter, isso é o segredo do sucesso para dar certo? Porque eu vejo uma química, uma relação muito bonita de vocês dois, assim. Você acha que esse é o segredo do sucesso? Sim, com certeza, sim. Existe um ditado que todo mundo fala que todo mundo gostaria de trabalhar com aquilo que gosta. Ou seja, a maioria das pessoas não teve a oportunidade de ser profissional naquilo que ele gosta. Sim. Porque muita gente teve sonho de ser jogador de futebol, porém trabalha como vendedor. Muita gente sonhou em ser médico e trabalha em outras áreas, porque não teve oportunidade. E pouca gente trabalha naquilo que gosta. Só que eu sempre tive uma tese, e eu falo muito isso nos treinamentos. Se nós não conseguimos trabalhar com aquilo que nós gostamos, então vamos aprender a gostar daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós trabalhamos. É, é verdade. Eu até usei uma palavra no meu livro. Sim. Eu falo que gostar é difícil porque a gente gosta ou não gosta. Mas aprende a amar, né? Sim. Porque se você amar, você perdoa, você tem uma tolerância diferente. Sim, sim. Porque a gente pode não gostar de limpar o banheiro, mas se você tiver amor, você vai limpar o banheiro. Não, com certeza. Então, assim, a nossa relação de empresa, eu e minha esposa, dá muito certo, porque acima de tudo a gente tem muito respeito, existe muito amor e a gente gosta do que a gente faz. E isso é notório, isso é notório. Passa, passa, assim, uma energia gostosa de acolhimento. Eu não sei explicar, mas eu me sinto muito bem junto de vocês, assim, vejo que vocês não têm maldade, sempre pensando no próximo, isso é muito bacana. Parabéns. Sim, mas obrigado, obrigado. Mas seu projeto vai decolar, vai voar. A nossa sementinha tem que dar frutos. Você tem muita coisa para ensinar para as pessoas. Você gostou daquele vídeo que eu te vendei lá? Fantástico, fantástico. Você viu aquilo? Sim. Aquilo lá foi um jeito que eu usei, porque eu não consigo fazer pitch curto. E aí eu usei aquilo para poder explicar. E você sabe que as pessoas que depois começaram a assistir aquilo, falam assim, cara, agora eu entendi o que é a qualidade, agora eu entendi. Porque é difícil explicar a qualidade, amigo. Sim, né? E você fez fantástico, aquele vai brindar, ficou bem feitinho. Ficou legalzinho, 19 minutos, mas eu acho que deu ali a noção, olha, do preço. Sim, sim. Deu bem clareza no meu espírito, quis levar de informação. E meu sonho é tentar fazer outros webinars dessa maneira para fazer as pessoas entenderem, porque eu acho que a qualidade ela vem de dentro, né? Sim, sim. Por exemplo, você não precisa ensinar isso lá para o japonês. Sim, é verdade. Ele já aprende isso lá desde pequenininho. Aqui a gente tem que aprender na faculdade, né? Sim. Mas muitas das vezes não aprende. Aí precisa aprender na vida. Na vida. E a vida bate forte. Bate. Bate. Não estiver preparado. Aí vem os problemas que muita gente tem, né? Sim. A maioria dos problemas de depressão, ansiedade, vem da frustração do ser humano. Olha, por exemplo, eu sempre falei isso, não é porque eu estou na sua frente, tem vários amigos que ouviram eu já falar isso, quando a gente escuta 5S, para o japonês aquilo é o dia a dia, para o brasileiro isso é novidade. Quando você vai lá e fala assim, ó, você tem que organizar, você tem que separar aquilo que não te serve mais, isso é da cultura de vocês. Isso, eu passei na própria pele quando eu estive no Japão em 1990, a primeira vez que eu fui para o Japão, né? Um brasileiro pega, coloca o lixo, tudo junto. Uhum. Quando eu entrei no apartamento para morar lá, primeiro veio o síndico do bairro, todo bairro tem síndico, mesmo não sendo prédio, e veio me dar aula de como separar o lixo. Olha. E aí me deu cinco cores de sacos, né? O azul, o verde, o vermelho e tudo mais, e falou, ó, esse aqui é para produto reciclável, esse aqui é para papel, esse aqui é para plástico, esse aqui é para vidros, tudo mais, é colocado separado. Aqui tem um calendário e é tal dia, tal dia, tal dia que você deve jogar esse lixo. Aqui tem um local onde você coloca o seu nome e o nome da sua casa, o número da sua casa. E só pode jogar no horário determinado. Aí um dia, nas pressas, nos primeiros dias, eu peguei o lixo que estava lá, coloquei lá no lixo e fui embora. Não prestei bem atenção no calendário. Uhum. E no lixo tinha papel e tinha comida, não podia. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei à noite... Com o seu nominho lá. Não. Entrei em casa, campainha, pim, pom, eu fui atender. Era o síndico. Oh, posso entrar? Com o lixo na mão. Digo, ó, isso aqui não pode, vou lhe explicar, isso aqui é seu lixo, né? Então, isso aqui tem que ser separado, porque no Japão ele recicla papel, a gente recicla, é plástico, recicla isso, o lixo vai para aterro, então é preciso ser separado, não pode ser dessa forma. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver o quê? Que a cultura lá, sobre o 5S, não é só dentro de empresa. Não. É na vida. É na vida. Cada um, de manhã, você vê assim, quando você acorda, cada um sai e limpa a sua rua, frente à sua calçada, até metade da pista. Sim. Está varrendo e tirando o lixo, seja folha, seja o que for. Eu lembro lá na Copa do Mundo, terminava o jogo, eles limpando o estádio, aquilo foi a aula, né? Foi uma aula sobre educação, né? Então, a cultura já é dessa forma. O pessoal não joga lixo pelo carro, se alguém está passando aqui, vem um lixo, todo mundo junta, não importa se foi ele que jogou, mas ele junta, vai levar para o lixeiro. Então, existe um costume muito diferente. É verdade, é verdade. E é por isso que é milenar fazendo sucesso, tem que ser, não tem outro jeito. E a gente tem que correr atrás, tem que aprender. Sim. E o meu sonho é esse, é levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas tentem mudar isso, porque ainda dá tempo. Sim. O Brasil ainda pode ser o sol nascente. Com certeza, né? A terra prometida, como o governo de Japones falou na época. Pode ser, sim. A gente precisa acreditar nisso e fazer a nossa parte, né? Sim, e o nosso trabalho de lançar os experts no mercado, nós não estamos trabalhando procurando experts já de ponta, que já estão fazendo sucesso, que são grandes players. Nós estamos trabalhando para ajudar as pessoas que têm grande potencial, têm muito conhecimento e podem ajudar centenas de pessoas. Sim, eu acho que esse é o melhor caminho. Se a gente não levar por esse caminho, a gente não tem muito sentido do que a gente faz na terra. É. É porque o lema que eu sempre falo, que eu carrego na vida, é o quê? Ajudar as pessoas a ser pessoas melhores. Muito bom. Né? Então, esse é o valor que eu trabalho no dia a dia. Então, precisamos sempre estar ajudando. Muito bom. Ô, Valter, você sabe que já está terminando, né? O que tem, né? É uma pena mesmo. Mas, ó, você pode olhar para aquela câmera lá e hoje não tem nem o saquê para a gente tomar aqui. Nem um chazinho, né? Nada, nada, só água. Tem água aqui, água abençoada. Mas você pode olhar para aquela câmera e fazer a propaganda do seu trabalho e dar as informações que você acha que é necessário para que as pessoas te contatem. Correto. Meu nome é Valter Massa, nós estamos aqui na Alameda Rio Negro com a Mamoré. Trabalhamos com o lançamento de expertos, de profissionais que tenham produtos ou serviços que possam ajudar as pessoas. São pessoas que queiram realmente compartilhar o conhecimento e transbordar abundância para as pessoas. Se você é uma dessas pessoas e queira a nossa ajuda, conta com a gente que podemos ajudar a lançar no mercado. Eu sou um que topei o desafio, ele foi lá, me explicou e eu estou apaixonado pela ideia e nós vamos fazer isso e logo, logo vocês vão ver novidades. Opa, tamo junto. Brigadão. Fiquem com Deus e até a próxima. Arigatou. 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 Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditaresgestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica. O que é isso?